Vai, vamos te fazer valer agora a nossa lista de palavras e frases importantes. O Tchelo vai se comunicar com o nosso amigo taxista. Vai lá, Tchelo. Vai lá, Tchelo, ó. Abusa. Vai lá, Tchelo. Escolhe uma maneira aí. Olha aí, quanto custa. Começa aí com o por favor, hein. Que também não custa nada ser cordial na terra dele. Vai. Que é o sumi-maceiro. Não tem alguma. Ele está tentando. Olha só, velho. Você tem três horas. Caralho, é muito foda, meu irmão. Aí tirou onda de novo. Kanku, kiaku, desu. Kanku, kiaku, desu. O que é que sabe? Sim. Brasil. Brasil. Muito foda. É muito bom, bicho. Sensacional. É, muito foda. Fala, Tchelo. Fala aí. Aí aprendi japonês a foda. Mishikanta, Isai, no. Iotei, desu. Vai. Vai, bicho. Quem é esse, quem é esse? Quem é esse, cara? O papo é meu e dele aqui. E ele entendeu, pai. Ele entendeu. Ah, é muito bom, bicho. Tem que aprender essa língua.